Namastê, almas queridas. Este vídeo é o vídeo mais importante que eu já fiz nesta vida. O porquê? Porque este vídeo foi o que você sempre procurou, sempre buscou. Até hoje. E se você veio até este vídeo, é porque você já tem um propósito para descobrir. Este vídeo é a maior verdade que eu jamais encontrei. E é a razão, o porquê estamos aqui na Terra. De tudo o que existe. É o objetivo de todo o mundo. Mas todo o mundo. Não há um que não queira ser o que eu vou passar como mensagem neste vídeo. Este vídeo, você tem que o ver até ao final, para entender. Não tem nada a ver com tudo o que eu vou ser. Nada com o que eu já falei antes. É realmente a última descoberta que eu fiz, a mais grandiosa. A que muda a pessoa completamente. E consegue ser a salvação de tudo o que se passa neste momento, nessa Terra. Este vídeo é a coisa mais maluca que eu já fiz até agora. Este vídeo é tão importante que é o maior segredo que os Iluminati e o Matrix, o interesse ou se você quiser chamar. Este vídeo não quer e vai fazer de tudo para as pessoas não chegarem a este ponto, como elas já estão fazendo. E eu sei que este vídeo vai ficar online. Porque o título pode ou não chamar a atenção deles. Mas se você está vendo este vídeo, eu peço a você que faça um download pirata do vídeo. Você sabe como. Tem muita gente que explica na internet como fazer. Você faz o download do vídeo, porque eu não sei se eles vão deletar. E não é isso que eu estou com receio, porque eu posso fazer o carregamento de novo. Mas é o facto de que eu não quero que depois... Não é que eu não quero. Podes vir a acontecer que a Lisbão, a partir deste vídeo, vão lançar qualquer coisa que vai fazer você acreditar noutra porra, noutra merda, para você não seguir este caminho. Eu estou falando, eu não estou brincando. Eu sempre falo sério. Mas desta vez, é verdade de explodir com a sua mente, com o seu ego, tudo. Vai tudo para a água, mas... Eu descobri isso ontem. E estou passando hoje. Então fique dentro, até o final, senão você não vai entender. Este vídeo é sobre... Como despertar... O Deus dentro de você. DMT. A molécula espiritual. Namastê. Fiqui de ontem. Que indici... Ao 56. Que indici... Que indici... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto DMT Eu não sei se vocês conhecem DMT está presente Ayahuasca E tudo mais Mas DMT está presente em tudo Todas as plantas, tudo Tem DMT, os animais, tudo E nós DMT é a essência Espiritual Que existe dentro de nós Que faz nós ser quem nós somos Sem DMT Você não é nada Você nem sobrevive Você não existe O seu corpo cai para lá Agora Você já está imaginando O que é o poder do DMT Nós As coisas sobrevivem Porque tem A essência Que é a molécula espiritual DMT DMT É produzido pela glândula pinal Agora O que é a glândula pinal? A glândula pinal É O piloto Do nosso corpo Mentes e alma É onde a gente Controla tudo A gente até Cristais tem dentro Da glândula pinal Esse piloto Essa glândula pinal É o nosso terceiro olho Então É o O que vê tudo O que sentes tudo Por isso que é o piloto É o controlador Até agora Muita gente já sabe sobre isso Você pode já saber sobre isso Mas Existe uma conexão Que Acabei de fazer ontem Uma pesquisa Que conecta Tudo Mas tudo Tudo o que eu Todas as perguntas Que eu tinha até agora Responde A tudo Mesmo Não há uma Que fica sem responder E é assim Não sei se você já ouviu falar Sobre Serotonina E melatonina Sol E lua Sol e lua Representa O yin yang Yin yang É a energia Da luz E da escuridão Nós Somos feitos De yin yang Luz E escuridão Serotonina Serotonina É o sol Melatonina É a escuridão Serotonina É Os raios do sol A luz solar Que nós recebemos A nossa glândula A nossa glândula Opinal Transforma E converte-se Em serotonina Durante o dia Serotonina É o Antidepressivo Natural O que nos dá A força Do viver É o que nos faz Levantar da cama E dizer Hoje sou feliz Para caramba Vou fazer o melhor dia Que há Vou fazer isto Criar isto Não sei o que E vou ser cheio De alegria Não há nada Que jogue Você abaixo Isso é a força Da vontade Do crê Produzido Pela serotonina Convertido Pela glândula Opinal Agora Melatonina Não sei se é a lua Mas sei que é a escuridão A glândula Opinal Transforma Converte A escuridão A energia da escuridão Em melatonina Melatonina A glândula Opinal Deteta Quando é o dia E quando é a noite Mas Ela só deteta Se estiver Com possibilidades De sentir O sol E a lua A noite Mas se estiver Numa caverna Totalmente Na escuridão Não há Um raio de luz Não há nada Nem uma vela A glândula Opinal Não consegue Detetar mais A luz Solar Logo Vai Só converter Melatonina Agora é assim Eu vou já lá Parar Daqui a pouco Vai tudo já fazer sentido Melatonina É o maior Antioxidante À face da terra E é produzido E é produzido Pela nossa glândula Opinal Agora O maior antioxidante Quer dizer que Elimina todas as doenças Mas todas Não há uma Elimina os Os radicais livres Então quer dizer Então quer dizer que nos Faz Para o processo De De Envelhecimento Rejuvenesce Regenera células Regenera o DNA Tudo Tudo que você imaginar De saúde E ele Cura tudo E ele Só é produzido À noite Mas Se você tiver Uma luzinha Como a câmera aqui Está tendo uma luzinha Uma luzinha pequenininha Durante a noite A sua melatonina Já não está sendo Produzida Correctamente Logo Você vai ter Falta de melatonina Logo Vai começar A sentir Vai ter Distúrbios De sono Não vai poder fazer Não vai ter Sonho lúcido Não vai ter Viagem astral Vai ter Pesadelos Você não vai curar As suas feridas Você não vai curar O cansaço Você vai acordar Mal disposta Um monte de coisa Negativa A única forma De ter A produção Correta De melatonina E serotonina É Deitar a sede E levantar a sede Agora é assim Sem nenhuma luz Durante a noite Se você tiver Uma luzinha Não adianta Estar a deitar cedo Porque vai afetar A melatonina A produção de melatonina Agora O que ninguém Eu acho que quase ninguém Está sabendo Dessa pó É Se você tiver Uma quantidade Necessária De melatonina A quinta parte Ou a quarta parte Eu não sei Não tenho a certeza Dessa melatonina Vai ser convertida Em DMT Agora O que é o DMT DMT É a essência da vida Mas Sem o DMT Você não vive Então Quer dizer que Todas as vezes Que você medita Ou tem um sonho lúcido Ou sai fora do corpo Qualquer coisa Que você Experiencia Espiritual É por causa Da Da estimulação De DMT Que está sendo liberado Pela sua glândula pinal Então Melatonina É o que reproduz DMT E é o que faz Você Ter Experiências Ultranaturais Espirituais Agora Não acaba aqui Melatonina Existe Nas comidas Só que Só há Cinco Comidas Cinco alimentos Que são ricos Em melatonina O resto Tem muito menos Eu vou falar Os cinco alimentos Primeiro Banana Banana É o alimento Com mais melatonina Que tem Não Cereja Cereja é o primeiro Segundo Banana Terceiro Tomate Quarto Aveia Mas não é aveia Já Partida Em cereais Não é essa aveia É aveia Verdadeira Você tem que comprar Os grãos da aveia E cozinhar A aveia Tem que lavar E cozinhar E aí dá para fazer Até papo e tudo E quinto O abacaxi Agora Você viu que O que tem mais melatonina É frutas Pronto E depois O que tem menos É laranja E arroz Agora é assim Você reparou que O que tem mais Melatonina É frutas Agora você vai dizer Deus quer dizer Que Deus desenhou O universo Toda a consistência Da terra e tudo Com frutas Para a gente Ativar a nossa Espiritualidade Acordar o Deus Dentro de nós É através da fruta Agora Vamos Aos anciãs Ancientes Ancientes Os antigos Os egípcios Tem várias imagens Cravadas na pedra Mostrando Taças e taças E taças De montes de fruta E é Visto como As frutas Dos deuses As frutas dos deuses Até o vinho De lótus Que mudou uma flor E tudo As frutas São As frutas Dos deuses E até tinha Bananas lá Essas coisas Uvas Quer dizer Que tem outras frutas Que tem Melatonina Mas tem muito mais Menos Melatonina Se os egípcios Já Consumiam as frutas E Criaram as pirâmides Que é escuro lá dentro Não entra nenhuma luz Já era Para produzir DMT Agora é assim É agora que vai entrar tudo Comendo melatonina Bastante melatonina Agora é assim Peraí Meditação Faz criar melatonina Porque nós recebemos Energia cósmica Se não tivermos Nenhum pensamento Começamos a receber Energia cósmica Essa energia cósmica Vai entrar na glândula Pinal E vai converter Em melatonina E quando chegar A quantidade Necessária de melatonina Vai ser produzido O DMT E aí você começa Numa viagem Psicadélica Sei lá Viagem espiritual Sai fora do corpo Vai ver Vidas passadas Sei lá Você começa a descobrir Começa a acordar O Deus dentro de você Começa a iluminação Então Meditação Faz Produzir O DMT Acordar o Deus dentro de você Comer Esses alimentos Com melatonina Faz acordar o Deus dentro de você São dois já Que eu falei para você Agora falta o um E esse É o mais forte dele E todos Que é assim Que é possível Atingir A iluminação total Em uma semana Duas semanas Ou se não um mês Eu não sei Mas Até um mês no máximo Você já acordou tudo Já acordou o Deus dentro de você Você Vira Deus Mesmo Eu vou falar para você Comendo comidas com melatonina E meditando Esse é o processo mais desvergar que tem É um processo Natural Para quem está querendo mudar E tal Tranquilo E tal Mas tem o processo Que uma semana Duas semanas Você Já chegou lá Agora é assim Eu vou falar uma coisa antes Se você ainda não tem a glândula pinal Descalcificada Você precisa de Descalcificar Primeiro Mas Você pode Descalcificar Com a melatonina E como É a super dieta A super dieta é 90% de fruta Tendo O maior número de fruta Rico em melatonina E os 10% Comendo o arroz O arroz tem melatonina Com uma couve roxa Ou Qualquer alimento vegetal Que você tem que cozinhar Que seja roxo Preto Ou branco Aí vai fazer com que você Está ainda Dando Outros antioxidantes Que não tem melatonina Mas Que ajuda A descalcificar E abrir o terceiro olho E tudo mais Então você vai se conectar Mais espiritualmente Então a sua dieta Vai ser perfeita Porque você só vai Manter Só vai fazer Uma refeição por dia Que é arroz E Couve roxa Ou Arroz Cebola Arroz Radiz Preto Sei lá Qualquer coisa assim Podes até comer couve verde Eu não sei Você Vê O quanto mais Você Prefere E Vai acabar A memória Então E eles Você vai para a caverna É ir para a caverna Isso foi É falado pelo Taoísmo Na Tailândia A pessoa que entrar na caverna Se levar Algumas frutas Com melatonina Que tem rico em melatonina E ficar dentro da caverna No silêncio Não há um Raio de luz Que entre No silêncio Sem falar Sem pensar Só seguindo a respiração Você O ego Começa a ir para a luz Você Em um dia Você já está tendo Visões Mesmo com os olhos abertos Na escuridão Você consegue ter visões Em 10k Já nem é 4k Nem é 5k É 10k Você Sei lá É infinito Perfeição Quinta dimensão Já No segundo dia Você já começa a ouvir música Do universo Não é só uma frequência Música E o que é que vai acontecer? Uma vez que você já não tem o ego Já não tem a mente Você começa a escutar A voz da sua alma Agora imagine A sua alma Você está ali E tal Você vai dormir Você vai Acordar Vai estar sempre escuro Então A sua glândula pinal Vai produzir melatonina A toda hora Então vai estar sempre Produzindo DMT Não vai detectar Nenhuma luz Aí você chega a um ponto E A sua alma diz Ei E tu Você está me escutando agora Você vai começar a chorar Porque você nunca escutou a alma assim Antes Eu só amo a lhe dizer Agora sim você consegue me escutar Eu sempre estive aqui E você vai dizer Eu sei Mas porquê? Porque você Deu mais importância ao mundo externo Que ao mundo interno Que sou eu Eu sou Você E eu Juntos Como todos juntos Sempre estive aqui com você Mas você não me deu ouvidos Não me ouviu Não me deu importância Nada E ele vai A alma vai começar a falar com você assim Você vai ouvir cada vez mais alto E mais alto E mais alto E eu Era a voz que falava mais baixo Dentro de você Quanto mais você dá ouvidos Ao mundo externo Mais baixo a minha voz é Mas Quanto mais Você fecha o mundo externo Mais alto a minha voz fica E agora como está Essa voz é o sentimento Falando alto Vai se tornar até numa voz E aí você começa a ser a sua alma Você entra na quinta dimensão Você supera tudo Você sai fora do corpo Com a sua alma junto Não só Uma percepção Não Você vai ser a alma mesmo Vendo o seu corpo E você vai chegar a coisa Eu vou terminar esse vídeo Eu vou buscar o cartão de memória Eu vou descarregar E vou acabar ele Com o final Tá Até já Então Estou de volta O cartão de memória Eu tinha enchido E então O segredo é A caverna A caverna Vai Dizer A sua glândula Que você está Na escuridão Para sempre Logo Vai produzir Que nem louco Tanta melatonina Tanta melatonina Tanto não é E vai acabar produzindo DMT Agora Deixe-me falar uma coisa Que eu acho que não falei Nós Enquanto estamos Na barriga da mãe A nascer Se desenvolvendo Nós Esperamos nove meses Para sair da barriga da mãe Nesses nove meses O que é que acontece Dentro dos nove meses Dentro da barriga Nós Estamos Em escuridão Total Quer dizer que Nós Vimos Da escuridão Nessa escuridão O primeiro Órgão A nascer É a glândula Pinal O que é que acontece Nesses Nove meses Nós estamos A carregar A reserva De DMT Durante nove meses Quando completa Carregamento De DMT Necessário Nós nascemos E é quando Já estamos Prontos Feitos Agora imagine Nosso corpo É feito De DMT A essência Quer dizer que Nosso corpo Não está separado Da mente E a nossa mente Não está separada Da alma Cada célula Contém DMT A árvore A pedra Tudo contém DMT Foi assim que tudo é feito É a essência É o respiro de Deus Agora existe Então nove meses Nós fomos carregados De DMT Nós temos Uma reserva De DMT Essa reserva Nós não a gastamos Por isso Que nós Temos que manter A produção De DMT Que é Melatonina Para produzir E converter E converter Em DMT Nisso A gente mantém A reserva Que é A essência Do nosso ser E ao mesmo tempo Nós produzimos Mais DMT Para ter As nossas viagens Nosso contacto espiritual E ascender Como a gente Sempre Por isso Que este vídeo É o objetivo De todo mundo Quem não quer acordar O Deus Dentro dele Nós somos Deus Eu não digo Que nós somos Deuses Nós somos Deus Porque Deus É o todos nós Juntos Nós somos Deus Todos nós Somos Jesus Cristo Não há Diferença Jesus disse Porquê que vocês Estais surpreendidos O que eu faço Vocês também fazem O que eu acredito Vocês também acreditam O que eu sou Vocês são também Vocês sabem Que até na Bíblia Está escrito Sobre a glândula penal Que é o olho Está falando do olho Muitas das coisas Que está na Bíblia É correto Outras não Porque foram tiradas Foram Foram alteradas Mas a maioria das coisas Assim que está na Bíblia As religiões seguiram Tem uma base Que vai dar Todas ao mesmo Até no catolicismo O Papa E a estátua lá na Itália E tudo mais Tem a forma Da glândula penal Que é Uma forma Pinal Uma forma de Pinha Então A verdade está aí Mas Faltava assimilar E conectar Todos os parâmetros E pontos E formar este conceito Único O segredo A combinação Comer Virá a dieta Eterna Não é Simplesmente um mês E depois Me mandar um comentário Ah não está resultando O quê É para sempre Essa dieta 90% de fruta Banana Tomate Laranja Arroz Aveia Abacaxi E abacaxi Cerejas Isso Comida Depois Tape E desliga Todas as luzes Cubra Todas as luzes Possíveis Possíveis não Tem que cobrir todas Senão vai afetar A sua melatonina Durante a noite Feche as janelas Não deixe entrar nada Tem que estar mesmo Escuro Completo E o máximo silêncio possível Acorde cedo E deite-se cedo Medite Antes de ir para a cama Então se você for para a cama Umas 10 10 e meia Medite antes Nem que medite até à meia-noite E aí você vai para a cama Aí você vai estar Vai sair fora do corpo Vai Arrebentar Então medite Para meditar Você não pode ter Nenhuma luz acesa Nenhuma vela Nada Já tem que estar Como se fosse para dormir Zero Você vai ver aqui Vai chegar um ponto Você até vai ver no escuro Vai começar a ver no escuro Como eu já vejo Através de Através das pestanas fechadas E tudo As pestanas Palpuras Medite A dieta E agora Se você quer mesmo A exceção pura Rápida Acordar o Deus Dentro de você Mesmo assim Caverna Agora A maioria tem medo De ir para a caverna Agora vou explicar Como é que funciona Eu também tenho um pouco Receio Porque Para já Aqui tem algumas Tem moinhos e tal Mas não é completamente escuro Então tem que estar Mesmo tudo escuro Depois não pode estar À veira de lugares Onde está barulho Como aqui por exemplo Tem caçadores Obsetiros Isso aí vai afetar A sua melatonina E isso Você tem que estar Mesmo em silêncio Escuro total Então Eu vou arranjar Vou arrumar um jeito De fazer a minha própria Caverna Mas não é uma caverna De pedras e tudo Não Vou fazer uma maneira Que é A pirâmide Que eu já tenho Vou cobrir-la De uma forma Com qualquer coisa Aqui Não deixe entrar Nada de luz E vou me fechar Lá dentro Mas antes Tem que levar Para um lugar Onde não há Um pingo De barulho Nada Onde eu não vou Se incomodar Aí você leva As frutas Como se fosse Para três dias Uma semana Não sei Você leva Um caixão Nas bananas Ananás Tudo num sacão E vai lá Para dentro Agora Eu sei Você trabalha E tudo mais Mas aí É a sua decisão E eu Por isso que eu Deixei de trabalhar Agora só é o Youtube E quando eu for fazer isso Aí eu vou avisar Eu vou dizer Olha Vou ficar estes dias fora E vou para a minha ascensão E quando voltar Vou ser um outro Acabou Então Eu vou avisar isso Vou avisar nos dois canais Vou fazer um vídeo E depois vou deixar tudo Para trás Vou deixar o celular Deixar num bulbanado Que não podes ter nada A afetar Nada Nem a câmara Nem nada E Se você quer Deseja mesmo Acender E acordar o Deus Dentro de você Então Você tem que deixar tudo Tudo para trás É a vida Enquanto você tiver Coisas agarradas Lá está Ou você pega umas férias Não sei Você tem que ver Por você mesmo Se não Se não Fique com a dieta Com a meditação Que você vai chegar lá Na mesma Agora A caverna É mesmo Para quem Já está decidido Como eu De chegar mesmo A mestre A se tornar um ser de luz Despertar o Deus Dentro dele E Virá A mudança Desse Desse mundo De uma vez por todas Já estou até Sem saliva Mas Eu desejo Que você Faça o download Desse vídeo No seu computador Não tenha medo De fazer pirata Isso aí O que é que tem Num vídeo Faça o download E Passe Para todo o mundo Esse vídeo Não é para eu ganhar bicho É porque eu Desejo atingir O maior número de pessoas Com esse vídeo Porque é A maior descoberta Que eu já fiz até agora Realmente Era tudo o que faltava Até agora Agora sim Não tenho mais perguntas Não tenho mais perguntas Porque é isso Para que aquilo Acende E já está Está aí a resposta Da ascensão Deus deixou claro Está aí as comidas Melatonina Produz DMT Já está Não precisa Grande coisa Banana Toda a gente tem Direito a banana Tomate Também Cerejas É um pouco mais coisa Abacaxi Pronto É um pouco caro Mas aveia Está aí Deus foi Extraordinário Nos criou Nós somos a máquina perfeita Outra coisa Com um DMT necessário Você pode viver Para sempre Não há mais limites De tempo Espaço Nem limites nenhum Não há nada Que pare você Você vira O ser perfeito Acabou Você pode mudar O mundo Você pode até mover montanhas Então A criação Fica a seu dispor Eu já passei a mensagem E como sempre Eu sou o Ivar Tu Este é o Alt TV We are all one Nós somos todos juntos Sempre com a vibração Sempre com a vibração mais alta Nas minhas mensagens Como esta Namastê E aí Você pode ir E aí E aí E aí E aí Obrigado.